E aí, pessoal, ao vivo aí na Rua do Cruzeiro, onde era um lixão, né, aqui de frente a Copaz, aí, já a gente sabe que agora tem uma lei municipal aí, né, o pessoal da prefeitura, onde eles limpam os lotes particulares e multam os proprietários, né, então tá aqui, ó, aqui não é um lote particular, onde todo mundo falou que isso aqui não tinha jeito, que o povo não cuidava, né, onde era jogado muito lixo, a gente fez a limpeza aí, né, nós moradores cuidamos da área, né, tentando conscientizar todos, pra que não jogue o lixo, né, a gente não tem dinheiro, a gente conseguiu um caixote, a gente colocou aqui, o pessoal coloca o lixo, porque, ah, não adianta a prefeitura limpar, porque o pessoal vai e suja, talvez, às vezes, falta simplesmente colocar um contêiner, colocar uma lixeira, pras pessoas começarem a ter cuidado do seu lixo, tá aí, ó, aqui era um lixão, né, de frente a Copaz, aí, pra quem chegou a ver isso daqui, era um lixão, e a gente tá aí, ó, a gente tá aí cuidando, ó, tamo aqui, né, a gente tem frutíferas aí, né, frutíferas, aqui a gente tem pé de mexericas, né, a gente tem acerola, a gente tem... Tem... O que mais que tem aí? É... Aquela fruta do conde, qual que é a outra? Tamarino, né, porque a gente... De início a gente ia colocar plantinhas, mas o que acontece? Quando você coloca a fruta, as pessoas passam a ter interesse em cuidar, em ajudar a estar cuidando, né, então aí, ó, aqui era um lixão, não precisou... Tem remédio, bordo, aranto... É, que tem bordo aqui, ó, tem hortelã gordo, tem a planta aranto, pra quem não conhece, aranto é uma planta aí, que dizem que ela cura até o câncer, né, que faz tratamento, tem vários vídeos na internet, Que é essa plantinha aqui, ó, vou estar mostrando vocês aqui, essa plantinha aqui, ó, que tem essas... Essas florzinhas aqui, ó, isso aqui é a aranto, é... Ela é usada pra fazer chá, ela é usada na alimentação, porque diz que ela cura câncer, né, que mais dela aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó... Essa daqui é a aranto, tá vendo? Ela tem essas... Ela dá essas florzinhas aí, né, e aqui a gente vai cuidando, pessoal, por quê? Porque deixa a rua bem cuidada, deixa a rua bonitinha, né, e ainda ajuda, né, então assim, eu acho que era uma ideia, né, que partisse aí, pra toda a população pierense, Vamos... Essas áreas públicas aí, onde o... O... Às vezes a prefeitura não consegue estar tomando conta, fazendo a limpeza, né, e a gente juntando todo mundo aí, conscientizando, A gente consegue, não precisa muita coisa, não precisa dinheiro, a gente pegou uns pneus velhos, né, falando nas borracharias, pegou uns pneus velhos e tá aí, ó, né, aqui... A gente tá colocando adubo aí de novo, né, e acabou, pessoal, não precisou briga, sabe? Deixa eu arrumar aqui, não precisou moído, sabe, pra... Com vizinho, não precisou ficar arrumando confusão com ninguém, pra conscientizar da limpeza, simplesmente... Ah, o pessoal tá jogando lixo? Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos plantar as plantinhas lá, e vai acabar com o problema, como realmente acabou com o problema. Mas aí agora eu vou mostrar pra vocês uma outra questão, né, já que existe uma obrigação, né, dos donos de lotes particulares estarem limpando os seus terrenos, Porque se não o fizer, vão ser multados. Eu acho, sabe, excelente isso daí. Acho que tem que ser responsável com aquilo que você tem. Só que quem cobra, também tem que ser cobrado. Então, vou mostrar um local aqui, mais embaixo, onde a gente pede que seja tomado as providências aí. Que é um lixão aí, ó. Entendeu? Aqui tem de tudo. Aqui tem tanque, caco de vidro, né? Aí, ó, dentro da rua. Né? Dentro da rua aí, ó. E como assim? Se você cobra o privado, vamos cuidar do público também, né? Isso daqui não é da agora, isso aqui é uma coisa que já tá há tempos aí, né? Então, assim, a gente espera que, já que existe a questão do particular, que a questão da área pública também seja atendida da mesma forma. Porque não adianta, né? Vai começar a fazer caixa, beleza, faz caixa pro município e tudo. Mas que as nossas áreas públicas também sejam cuidado, né? Que os vizinhos não fiquem sofrendo.